Oi, tudo bem? Eu, Olivia Oliveira e estou mais uma vez aqui no canal do Vovó Ojo Oficial. E no vídeo de hoje eu tenho uma notícia ótima. O meu aparelho invisível da Invisalign ficou pronto. Isso mesmo, no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo de vocês colocando esse aparelho. Eu estou super ansiosa. Então vem comigo! Olá, Olivia! Tudo bom? Como você está? Pronta? Preparada para a gente começar a cuidar do seu sorriso? Sim, estou bem ansiosa. Então vamos lá! Bem, então vamos colocar o seu aparelho. Vamos colocar na parte de cima. Você encaixa ele, dá uma empurradinha aqui pela parte de trás, pela frente. E aí a gente coloca muito embaixo. Tudo bem? E aí, o que você achou? Muito legal! Cadê o... Coloca, como eu te falei, para você ir mordendo, para ele dar uma encaixadinha. Hum! Que legal! Tem até um gostinho de menta. Tem. Tem essa borzinha. E olha só que incrível! É invisível mesmo! Então agora você capricha bastante no uso, tá? Tá bom. Mas você usar, você sabe, que tem que ser 22 horas por dia, você só tirar para comer. Tá bom. Claro, se você for fazer o seu vídeo, alguma coisa, nesse momento, você pode tirar. Não, mas... Ele é transparente, então eu vou poder gravar com ele. Quanto mais você usar, mais bonito vai ficar o seu sorriso, tá? Legal! Mais rápido a gente vai ter o resultado aí dentro dele. Depois de 15 dias eu vou trocar o aparelho, né? É, dessa primeira vez você vai esperar, mas aí você vai trocar sempre a cada 7 dias, tá bem? Toda semana vai trocar o aparelho. Porque na próxima etapa nós vamos colocar os attachments, que são as rezininhas, para dar um pouquinho mais de retenção e posicionamento melhor que você tem. Então aí a partir da próxima vez, aí sim você vai levar vários alinhadores para estar trocando toda semana. Tá bom. Ó, Lívia, agora tá aqui a caixinha onde você vai usar o seu aparelho. Nossa, vai abrir? Claro, vamos lá. E tem um aplicativo, o APT, que se chama MyVisaLine, que você vai baixar para a sua mãe. E aí vai poder controlar, você vai poder até tirar foto e a cada 7 dias vai te avisar que está no momento de trocar o seu aparelho. Interessante! Tá bom? Aí você acompanha direitinho. Ó, aí você tem uma escovinha, uma pasta, para você toda vez que escovar seus dentes, você vai levar para você. Tá bom? Legal, obrigada! E o aparelho você pode escovar com a própria escova, pode usar pasta, ou até um sabão agora nessa época de pandemia, tá? E se não, a gente vai colocar um sabão líquido e eu vou selar. Obrigada, doutora! Gostei bastante! Muito obrigado, doutora, para você deixar você mais linda com esse sabinho bem bonito. Obrigada! Doutora Silmara, e qual que é a idade mínima para começar um tratamento como esse? E eu queria saber também se existe uma idade máxima que a pessoa pode colocar esse aparelho invisível. Pode ser usado o Invisalines desde os 6 anos e meio e sem limite de idade, desde que tenha condições de saúde legal, bucal, para estar realizando o tratamento ortodôntico. Doutora Silmara, eu tenho uma pergunta assim, quantos aparelhos que eu vou ter que usar durante esse tratamento? Ó, Lívia, para o seu tratamento foram 21 alinhadores, então você vai trocar cada alinhador e a cada 7 dias. Então vai dar mais ou menos uns 5 meses e meio aí de tratamento para você, tá bom? Ah, tá bom! Desde que você use direitinho. Ah, pode deixar, doutora, eu vou usar direitinho. Excelente, Lívia, é isso mesmo, eu vou ficar com o sorriso bem lindão. E aí, filha, gostou do aparelho? Não dá nem pra ver, tá invisível mesmo. É verdade, nossa, pessoal, eu amei esse aparelho, ele é super confortável e também vocês podem perceber que não tá mudando nada na minha fala, né? Minha fala continua a mesma, também porque ele é super confortável e também a parte mais legal é que ele é invisível, né? Então eu vou poder gravar ele com os vídeos aqui no canal, por conta dele ser invisível e também não atrapalhar na minha fala. Eu amei muito! Depois, a doutora Silmara me deu algumas dicas de como limpar o meu aparelho invisível e eu fiquei muito feliz! Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz, amei esse aparelho da Invisalign. Então já se inscreva aqui no canal do Bobo Hoje Oficial e deixe seu like e aproveite. E também se inscreva lá no meu canal, o endereço é youtube.com.br. Lívia Oliveira. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, antes que eu me esqueça, dá só o Hermes look incrível que eu estou usando, da Pimpolho Modas. Tchau! 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 Tchau!